Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje nós vamos comparar a Bastião com a Senhor dos Lobos. Ambas essas armas exóticas são duas das armas mais poderosas, sem considerar as armas pesadas, e na última semana, desde o lançamento da Bastião, muitos jogadores na comunidade têm comparado ambas. Já que elas são efetivas nas mesmas distâncias, são bastante diferentes dos arquétipos nos quais elas deveriam estar, e ambas oferecem um estilo bem único, mas a funcionalidade delas dentro do jogo parece compartilhar o mesmo espaço. Então nesse vídeo a gente vai descobrir qual é a mais efetiva, ou qual delas você deve utilizar em cada situação. Como eu já discuti a Bastião, não vou me alongar muito nas características dela, mas a vantagem que nós vamos testar é a Punhos do Santo. Carregue para disparar 3 rajadas de balotes cinéticos. Então quando você carrega o seu tiro nesse fuzil de fusão, você vai disparar 3 balotes em rápida sucessão, e cada um desses balotes tem 7 projéteis, como os demais fuzis de fusão. Então sem dúvida é um disparo bastante poderoso. Já a Senhor dos Lobos, eu nunca discuti com vocês aqui no canal, mas é uma outra arma que se sobressai e muito dentro do jogo. A primeira vantagem dela é Lança Estilhaços, dispara uma poderosa rajada de dano solar de curto alcance. Ela tem também Solte os Lobos, que é um modo alternativo para os disparos dela, segure o botão de carregar para desferir uma rajada mais longa e potente. Então você pode alterar os modos de tiro, ou 5 ou 10 tiros dentro desse Burst. O que o Solte os Lobos não fala na descrição da vantagem, é que ela também aumenta o seu dano. E é com essa vantagem ativada que nós vamos fazer os testes de hoje. Outro detalhe importante, eu estou com o catalisador do Senhor dos Lobos, que ficou disponível nessa temporada, a temporada da Alvorada, e o que ele faz é aumentar a minha velocidade de recarga quando eu estou com o Solte os Lobos ativado. Então isso também estará sendo aplicado nos testes futuros. Então primeiro, para a gente ter uma ideia do dano bruto dessas duas armas, como o Bastião, a soma do dano total, já considerando os 7 projéteis dentro de cada um dos 3 balotes, é de 28.266. Como ele é um fuzil de fusão, essa arma é incapaz de causar dano de precisão. Já fazendo o teste com o Senhor dos Lobos, por se tratar de uma escopeta, neste caso, nós teremos acesso ao dano de precisão, e o primeiro valor é o dano corporal, que é de 2.237. No dano de precisão, esse valor sobe para 2.731. Então o dano total, ou seja, a soma dos 10 projéteis, é de 22.370 no dano corporal, ou 27.310, se esses acertos forem todos precisos. Então esse é um valor ideal. Nem sempre você vai atingir todos os disparos no ponto vulnerável do oponente. Então tenha isso em mente, que embora seja um valor que nós estamos buscando, e testando, possivelmente, um ou dois dos projéteis, não serão danos precisos, o que pode diminuir esse total. Então embora o bastião apresente o valor maior, essa diferença é bem pequena. E agora que nós temos o dano bruto das armas, eu quis testar também o DPS, o quanto elas são capazes de causar de dano por segundo. O primeiro teste dessa categoria, é eliminar o nosso querido ogro. Eu vou utilizar a barricada aliada do Titã, para acelerar a minha velocidade de recarga com as armas, e o primeiro teste é com o bastião. Para eliminar o ogro, nós precisamos de quatro disparos. Isso faz com que não seja nem necessário carregar a arma. E o tempo que eu levo para derrotar ele, é de 5 segundos ponto 4, mas eu não estou considerando aqui, o tempo que leva para carregar o seu disparo. Já que o bastião é um fuzil de fusão. Já o teste, com a senhor dos lobos, mais uma vez eu faço uso da barricada, mas apesar da necessidade de mais tiros, e também de eu ter que recarregar durante essa combinação, o tempo que eu levo para matar o ogro, é de 5 segundos ponto 27. Também dá para reparar, como eu mencionei, que embora eu tenha buscado os acertos de precisão, tem diversos acertos corporais no meio dessa sequência. Então, embora o bastião tenha no primeiro teste, nos apresentado um dano bruto maior, quando nós começamos uma corrida de DPS, a senhor dos lobos começa a levar vantagem. Isso por dois motivos. A bastião tem esse tempo de carga, como eu já mencionei, por ser um fuzil de fusão, e também o tempo que ela leva para recarregar, é muito maior. Mesmo que você não tenha o catalisador da senhor dos lobos. E para tirar as dúvidas de uma vez, o meu último teste será utilizar 3 carregadores completos de cada uma das armas. Então nós vamos pegar os valores que cada disparo, nos daria multiplicar pelo total de disparos que eu dei em 3 carregadores, e dividir pelo tempo que levou para eu realizar todos esses disparos. Então com a senhor dos lobos, para a gente esvaziar 3 carregadores dela, nós levamos 9 segundos, pontos 51. Se nós considerarmos, mais uma vez, o cenário ideal, todos os acertos precisos, o dano total que isso nos daria é de 245.790. E fazendo todo esse processo com a bastião, como vocês podem ver, é muito mais lento, e eu levo aqui um total de 22.24 segundos. O dano total que isso me daria é de 339.192. Mais uma vez, claro, o dano da bastião é maior, mas agora nós vamos dividir esse valor total pelo tempo que cada arma levou para esvaziar os 3 carregadores. E o valor de DPS que nós temos, ou seja, o dano por segundo que as armas produzem, no caso da bastião, é de 15.251. E no caso da senhor dos lobos, 25.845. Então nós temos em nossas mãos duas armas bastante poderosas. Ambas têm estilos de jogo, propostas, manuseio, e também alcance similar. Em termos de economia de munição, mais uma vez, elas se equiparam, talvez não pelo motivo ideal, já que nenhuma delas tem uma excelente economia de munição. A senhor dos lobos consome munição muito rápido e a bastião tem uma reserva pequena. No pvp ou na artimanha, ambas também são capazes de lidar com os oponentes jogadores com a mesma facilidade e nesses cenários, talvez, importe mais que estilo de jogo você favorece. Escopetas ou fuzis de fusão, já que eles são bem distintos. Ambas são capazes de um alto dano de burst, mas quanto mais essa fase de DPS se alonga, mais a senhor dos lobos leva vantagem. Considerando que a senhor dos lobos é uma das melhores armas dentro do jogo já há algum tempo, é até mesmo impressionante que a bastião consiga acompanhar ela em alguns desses quesitos. A bastião também tem uma vantagem de ser uma arma cinética. Como nós nunca tínhamos tido um fuzil de fusão nesta categoria, ela abre espaço para diversas builds deixando livre o seu slot energético. De modo geral, pela facilidade de uso e pelos resultados obtidos, a senhor dos lobos leva essa briga. Por enquanto é só, meus amigos. Eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos. Até o próximo. E valeu!